Se tiver pato na arpeio deineaffin fascio Aquelerato nãoặtando azée com aILLa com salons Aмерикar da fila chegar a tarde a desaparecer a bosque Muita é o que senti tudo sempre corrigir Muita é feita por vida ou não se lia Muita é presta e feita conhecê-se a ver Fou me expliquei tudo sempre o que é como é A verdade, o que te disse que eu vou me ver O que te avôo que eu vou me ver Isso te toucha o coração O que te fez minha promessa O que eu sei lhe preso, o que eu vou me ver Amém. 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim It's so sweet It's so sweet It's so sweet